Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje vou falar algumas notícias do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu vou falar desse post aqui no Reddit. Foi publicado pelo usuário DamianCell123 e olhem só o que diz essa imagem. Investigação completa. Suspeito detido. Um jogador que você denunciou teve ação contra ele por comportamento negativo. Obrigado por manter Fortnite uma comunidade divertida e amigável. Então, tipo assim, esse usuário denunciou um jogador. Não fala na mensagem há quanto tempo atrás ou qual jogador que é. Mas, esse jogador que ele denunciou acabou sendo punido e essa imagem apareceu no jogo do cara que o denunciou. Eu achei isso bem legal. Eu não sei se vocês lembram. Eu li essa parada em um patch note, eu não sei qual tem a atualização. Mas, enfim, que toda vez que você denuncia um jogador e esse jogador é punido, vai aparecer na sua tela no jogo, não sei aonde, no menu, enfim. Essa imagem aí que mostra que esse tal jogador que você denunciou foi punido. É um negócio bem da hora porque mostra que a sua denúncia foi realmente bem útil para a Epic Games investigar esses tais jogadores. Por isso é muito importante vocês denunciarem os plays que vocês encontram e que vocês acham que estão usando hack. Ou até mesmo fazendo dupla no modo solo que é totalmente injusto e também é contra as regras do jogo. E também, sei lá, um cara que está sendo tóxico no chat, na voz do chat, também pode ser punido por conta disso. É um negócio que eu achei bem interessante porque motiva a galera a denunciar esses jogadores que realmente prejudicam a comunidade do jogo. E nesse post a galera perguntou qual jogador que é e também o que ele fez para ser punido. Mas o dono do post não respondeu ninguém até agora e então continua sendo um mistério. Mas isso pouco importa. O que importa mesmo é que todos os players têm que ter consciência de que reportar, denunciar um jogador é uma tarefa muito significativa. Porque só assim a Epic Games vai investigar esses tais jogadores e eles podem ser punidos. E consequentemente é um negócio muito da hora para a comunidade do jogo, tá ligado? Porque quanto menos players tóxicos que usam hack, que fazem dupla no modo solo, enfim, que acabam prejudicando o jogo. Isso torna a comunidade muito mais agradável e consequentemente acaba atraindo mais jogadores para o Fortnite. Por isso todo mundo devia denunciar os jogadores que estão usando trapaça, que estão sendo tóxicos. Eu sei que muita gente pensa, ah eu não vou denunciar o cara porque nada vai acontecer com ele, tá ligado? Não vou perder meu tempo, mas você tem que mudar o pensamento. Esse usuário acabou denunciando tal jogador e ele acabou sendo punido. Então você pode ser o próximo que pode denunciar um cara e logo depois que você logar no jogo aparecer essa mensagem aqui. E vamos ser bem sinceros, deve ser uma satisfação muito da hora você logar no jogo e ver que um cara que você denunciou foi punido. É um negócio que eu acho que deve ser sensacional, sendo bem sincero. E manos, agora trocando um pouco de assunto, continuando aqui falando de coisas publicadas no Reddit. Esse clipe foi publicado pelo usuário LotharHS, foi retirado de uma live de um streamer, eu não sei qual streamer que é. E ele colocou no título desse post, o homem mais sortudo do Fortnite. E tipo assim, olhem só esse vídeo. Eu sei, eu sei. O cara é muito sortudo, pelo menos ele teve muita sorte nesse lance e você ficou de boca aberta assistindo esse clipe. Pelo menos eu fiquei, porque eu me considero um cara muito azarado no game. Mas pra falar bem a verdade, eu acho que todo mundo se considera azarado, tá ligado? Porque a galera, acho que lembra mais dos lances de azar do que dos lances de sorte. Mas olhando esse clipe, manos, o cara estava dentro de uma base, certo? E na parede da frente dele, tinha uma janela aberta, bem no meio. E só que bem na hora que ele abriu o teto de cima da base dele, o cara que estava perto dele, o inimigo, né? Não dá pra ver onde que ele estava, deu um tiro de bazuca. A bazuca passou no meio dessa janela e ia acertar a base dele, ia tomar muito dano. Só que bem na hora que a bazuca passou, ele abriu o tetinho, a bazuca acabou atravessando a sua base e ele não tomou dano. E pela reação dele também, que tá muito na cara, ele nem tinha percebido esse tiro de bazuca. Tipo, o cara nem percebeu o tiro, abriu o teto e deu muita sorte mesmo nesse lance. E se ele tivesse tomado esse tiro de bazuca, provavelmente ele ia morrer. Mas, lembrando em consideração, que tem 18 players na partida, dá pra perceber que a safe tá bem pequena, né? Eu acho que era uma partida competitiva, sabe? Então, foi mais sorte ainda do cara. Eu só lembro de um lance que eu tive muita sorte, assim, como esse cara. Que eu tava, tipo, duelando com o cara no meio da partida, tá ligado? Faz muito tempo isso, acho que foi na quinta ou sexta temporada. Tava construindo bem alto, sabe? Quando o cara começa a se empolgar na construção, começa a tentar pegar o ground do outro, enfim. Tava aí um cara, né, duelando lá no meio da partida, até que alguém destruiu a nossa base. E eu e ele, a gente acabou caindo. Só que eu caí bem em cima de um jump. Tipo, exatamente em cima do jump. Você não tem noção, tinha um jump no chão lá, misticamente, tá ligado? Eu nem tinha visto aquele jump e eu caí em cima. E outro cara que estava duelando comigo acabou morrendo, porque ele estava do outro lado, sabe? E eu nem sabia daquele jump, tive muita sorte mesmo naquele lance. Talvez, né, eu tive outro lance de sorte, assim, mas que eu não consigo lembrar. Então, deixe aí embaixo nos comentários qual lance você teve mais sorte e qual lance você teve muito azar também. Porque todo lance que tem sorte tem um cara que tem azar, né? Por exemplo, esse lance aqui que o cara, né, desviou da bala de bazuca, o outro cara que deu tiro de bazuca teve muito azar. Ele pensou, bom, matei o cara, né? Só que não. O cara abriu o teto bem na hora e ele não conseguiu, né, ganhar essa kill. E que nem o lance que eu falei do jump, o cara, né, que destruiu a base acabou não me matando e eu acabei sobrevivendo. O cara também teve bastante azar quanto a isso. Mas, enfim, eu quero saber, né, os lances aí de azar e sorte de vocês. Deixem embaixo nos comentários que eu estou bem curioso. E, rapaziada, agora eu vou falar uma notícia bem interessante sobre o Fortnite, né, no mundo dos games. Essa notícia foi publicada no site da IGN e diz o seguinte. FIFA e Fortnite são os games mais populares do mundo para o CEO da Epic Games. Tim Sweeney, o CEO da Epic Games, anunciou na quarta-feira, dia 20, que Fortnite está prestes a alcançar 250 milhões de jogadores. Número que reforça a posição do título como um dos mais populares da atualidade. O único game que, quando atinge um pico, de fato acaba roubando um pouco da atenção de Fortnite é o FIFA, disse Sweeney em entrevista ao site Venture Beach. É mais um jogo para todo mundo, popular no mundo inteiro, ele completou também. Além disso, Sweeney afirma também que não houve qualquer impacto negativo ao jogo Battle Royale com a chegada de Apex Legends ao mercado. O título da EA apenas reforçou o interesse das pessoas no gênero, ele falou, né. Então, tipo assim, mano, para quem estava preocupado, né, que Apex Legends ia derrubar o Fortnite, agora esse assunto, né, de dar uma esfriada, eu acho bom mesmo, porque esse negócio, né, de ficar comparando o jogo com o outro, eu acho bem chato. Mas o que acaba ajudando é a concorrência entre os jogos, entre as empresas, no caso. A gente percebeu que no início desse ano, em janeiro, fevereiro, o Apex Legends teve seu pico, né, seu hype tremendo, lá no topo mesmo. Mas o que a Epic Games fez foi colocar eventos no Fortnite. Você conseguiu o passe de batalha dessa temporada 8 de graça, muitos itens gratuitos, e isso tudo tentando buscar, trazer de volta os players que estavam migrando para o Apex. E isso é muito bom para nós jogadores, tá ligado? Apenas a gente é beneficiado com isso tudo. Por isso é bem chato ficar comparando se um jogo é melhor que o outro ou não. Então, apenas aproveitem esses dois jogos que estão, né, brilhando aí e revolucionando a indústria dos games mundialmente. E o Tim Sweeney deixou bem claro na entrevista que o interesse das pessoas no gênero Battle Royale aumentou com a chegada do Apex Legends. Então o jogo não prejudicou tanto, de certa forma, o Fortnite Battle Royale. O interesse das pessoas aumentou nesse estilo de jogo, né, com a chegada desse novo sucesso também. E eu quero parabenizar também o jogo FIFA, porque a matéria, né, fala do FIFA, e eu acabei falando mais do Apex Legends. Mas enfim, mano, o FIFA é um jogo de futebol, né, para quem não sabe, para quem está muito por fora de tudo aí. E tipo, o FIFA não tem nada a ver com o Fortnite, tá ligado? Não é Battle Royale, não é de tiro, não tem nada a ver um jogo com o outro. Mas mesmo assim, o FIFA acaba roubando a atenção de uma parte do público do Fortnite e Battle Royale. Isso mostra que esse gênero de futebol é um tremendo sucesso no mundo dos games. Eu sou muito fã de futebol, tá ligado? Acompanho muito mesmo, mas jogo de futebol eu não jogo desde o Play 2, eu acho, é muito tempo mesmo. Na verdade, eu jogava muito Rocket League, eu comecei, né, o canal com Rocket League, que tem a ver com futebol. Mas jogo de futebol em si, né, com jogador e tudo mais, eu não jogo há muito tempo. Mas eu quero parabenizar o FIFA, né, porque continua sendo um tremendo sucesso aí no mundo dos games. E é claro também, parabenizar a Epic Games, porque o Fortnite está chegando à marca de 250 milhões de jogadores, mano. Vocês pensaram na quantidade de gente? É muita coisa. Se eu não me engano, a população mundial é em torno de 7 bilhões. Então pensa, 250 milhões de jogadores, é um a cada 28 mais ou menos. É muita gente no mundo inteiro, é claro, né, não vale considerar a quantidade ao pé da letra, né, porque muita gente cria várias contas, mas mesmo assim é uma quantidade absurda. Então parabéns, Epic Games, né, pelo sucesso aí desse fantástico game. E por fim, galera, a última notícia que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre uma parceria que a Epic Games fez recentemente com a Panini para lançar o primeiro álbum oficial, né, de figurinhas aí do Fortnite. Que legal, olhem só o que diz essa notícia. Inicialmente, esses colecionáveis do Fortnite estarão à venda fisicamente nas lojas dos Estados Unidos e online na loja, né, de colecionáveis lá da Panini. As figurinhas incluirão trajes de personagens, armas e até mesmo telas de cargamento e, é claro, outros itens também. E a Panini pretende manter a coleção atualizada regularmente para acompanhar o conceito de evolução contínua do jogo. Que legal mesmo. E a Panini também pretende distribuir esses álbuns e as figurinhas para todas as suas regiões de distribuição no mundo inteiro, que incluem mais de um milhão de pontos de vendas. Mas a Panini e a Epic Games ainda não revelaram a data exata de lançamento de qualquer um desses itens colecionáveis do Fortnite. Então, manos, o primeiro álbum oficial do Fortnite está prestes a ser lançado no mundo inteiro. Tomara que nos próximos meses esse álbum já seja lançado aqui no Brasil. É claro, se tiver outra novidade sobre esse assunto, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje. Comente qual lance você teve mais sorte no jogo e qual lance você teve muito azar também. Eu quero ouvir as histórias de vocês e também comente se você está afim de comprar esse álbum oficial do Fortnite que está prestes a ser lançado. Tomara que em breve aí no Brasil. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos, para eles se querem saber dessas notícias e para eles também ficarem ligados que é muito importante todo mundo denunciar os jogadores tóxicos que trapaceiam no jogo, assim melhora totalmente a comunidade do Fortnite, ok? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falouz e eu fui!